Fala galera da GFight, Diego Riba direto de Las Vegas com o homem, Charles Oliveira, Charles Obroncos, mais uma vez, o atleta que mais deu entrevista na história da GFight, tudo bom? Já faço parte da carteirinha, você sabe, não tem ideia, estou bem, estou feliz, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. De tanto recorde, esse é mais um recorde para você, né? Com certeza, estou aqui para fazer história, falei desde o começo, quero quebrar vários recordes, então, mais um aí. Charles, vamos lá, UFC 300, qual é importante para você fazer parte do UFC 300? Você sabe, Diego, eu falei a minha vida inteira de fazer história, de deixar um legado, então, com certeza, fazer parte de um card como esse, UFC 300, né? Um card de grandes lutadores, ex-campeões, campeões, então, eu fazer parte disso, então, eu estou muito feliz, de verdade, eu estou muito motivado de fazer parte de um card como esse. Armando Saroquian, que desafio ele te apresenta? Ele é um cara duríssimo, mas olha só, como eu estou falando com todo mundo, não me interprete mal, todas as vezes que você me perguntou sobre outros lutadores, eu falei a mesma coisa, eu coloquei na minha mente que eu não quero estar preocupado com aquilo que meus adversários podem trazer, sim, com aquilo que eu posso levar, lógico, a gente tem uma família giganteza de pessoas que estudou, viu, reviu, né? A gente tem uma estratégia montada, eu sei que ele é um cara duro, ele é um cara que movimenta, eu sei que ele começa o primeiro round muito forte, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo que eu posso levar para dentro do queijo e é isso que vai acontecer. Certo, UFC 300, Arena Lotada, você não é uma das estrelas principais, mas é um dos favoritos dos fãs, você sente isso também pelas ruas quando você anda? Cara, de verdade, eu estou muito feliz com isso, porque todos os lugares que a gente vai as pessoas param, todo mundo fala a mesma coisa que era para mim ser a luta principal do evento e não a segunda, cara, é tanta coisa que a gente escuta, mas de verdade, estou muito grato, estou muito feliz, conto com todos vocês, a gente tem coletiva de imprensa, vamos fazer bastante barulho, a gente tem pesagem, vamos fazer bastante barulho, eu conto que a energia é positiva para vocês no sabadão, para a gente fazer uma grande luta. Planejamento, Charles, depois dessa luta, qual o próximo passo? Com certeza, vencendo agora, eu sou o próximo da fila, eu queria o eu ir para o final do ano, lutar de novo, pelo título, é isso que eu estou planejando, é isso que eu estou focado. Final do ano? Ah, eu queria que sim, né, outubro, novembro, dezembro, deve ser mais ou menos esse time. O Slam mencionou que ela está em junho. É, mas ele não falou o meu nome, né? Você acha que ele pode lutar com outra pessoa, furar a fila, alguém aí? Sei lá, na realidade ele está falando bastante coisa, ele desafia o do cara do 61, do 57, do coisa, mas ele não fala de mim, então é meio complicado. O Tsarokian meio que falou, não sei exatamente o que ele falou, que você meio que só sabe o seu forte é pegar as costas, mas meio que, como é que você vê, ele não é um trash talk, mas o tipo de postura dele que nunca foi assim, né, ele sempre foi muito calmo. Cara, na realidade, são 14 anos dentro do UFC, as pessoas, você tem que aprender, né, o jeito de se vender, ele falou que eu só sei pegar as costas e finalizar. Então tá bom, né, 14 anos só pegando as costas e finalizando, cuidado pra eu não pegar as costas e finalizar você também, então, né? Na realidade eu não ligo muito pra essas coisas que eles falam, eles tentam me atingir de alguma forma, eu não sei, eu não conheço ele, eu não sei se ele é um cara do bem ou do mal, eu não sei, tô aqui pra lutar. Em algum momento o tipo de postura do adversário já te incomodou, desde esses 14 anos? Ah, no começo sim, é tudo muito novo, eu entrei um moleque aqui, um menino no meio desses caras aí gigantes, então, às vezes as pessoas falavam alguma coisa que te magoava, hoje a minha mentalidade é outra, meu espírito é outro, completamente focado, cabeça bem gigante. Então eles falam, só sendo que a minha família deu risada, brinco, o cara fala com os 14 anos, o cara que já nocauteou, o cara que já fez vira-vota, estando o campeão, imagina, só sai pegar as costas, é gigante. Vamos lá, a Vitória tá aqui, namorada, tá grávida, o Dominique tá chegando, nasce quando, Dominique? Em outubro, meu aniversário é 17 de outubro, então nasce em outubro também, então tô feliz com isso. Diego Lima também é 17 de outubro? Eu e o Diego, tudo é no mesmo dia, aniversário, então, pô, imagina, feliz demais. Certo, quando a Tayla nasceu, você se perdeu logo a primeira ali, mas depois que você teve a filha, se tornou pai, você emendou uma sequência de 11, 10 vitórias, se tornou campeão. Podemos esperar o mesmo efeito aí do Dominique? Cara, tudo a propósito de Deus, né, a vitória apareceu num momento na minha vida, não, eu tava precisando muito disso, de poder me aquietar, de poder formar uma família, de estar bem, sabe, uma pessoa que chegou pra somar na minha vida, não por quem eu era, mas sim por quem eu sou, e chegou e chegou bem, me ajudando em tudo, a mesma paixão que eu tenho pelo cavalo, ela tem, a família dela tem, eu conheço o pai dela primeiro do que ela, então é um algo gigante, foi porque a minha história com ela foi um bagulho muito louco, então eu tenho certeza que foi Deus que proporcionou isso pra acontecer na minha vida, e aí agora no meio do meu campo em seguida, a gente pensava que era uma coisa, e eu falei, pô, faz os exames e tal, e aí vem com essa notícia gigantesca, que tava grávida e tal, e aí eu falo o tempo inteiro, eu queria muito menino, porque eu já tenho uma filha, e aí só que a gente falava, não, tem que vir, né, o que Deus prometiu, o importante é vir com saúde, e aí, pô, Deus me abençoou mais uma vez, sendo um menino, um dominique, então assim, sou muito grato meramente a Deus, grato a ela por ter entrado na minha vida e fazer tudo que vem fazendo, cuidando de mim, cuidando da minha família, então isso é importante. Terminar o ano com o cinturão e com mais um filho, 2024 é o ano? Com certeza, esse é o foco, tô muito motivado, tô muito feliz, Diego, de verdade, eu acho que o mais importante é a minha felicidade, eu tô muito, muito feliz, eu tô muito focado, tô muito motivado, tudo pode acontecer, você sabe disso, luta é imprevisível, tudo pode acontecer, mas de verdade eu tô muito focado, eu tô muito, sabe, motivado pra que tudo isso possa acontecer. Maravilha, a última pergunta, tem um vídeo famoso seu do Pote, né, vocês estão juntos na frente, é na frente da chutebox, né, ali na Giovanni Gronk, né? Que ano foi isso, quem que filmou, por quê? Cara, acho que faz muito tempo isso, Bota não era nem era do UFC, eu lembro que eu cheguei correndo no treino, tinha acontecido alguma coisa, acho que eu tava em gravação e eu cheguei, tipo, não tinha começado o treino, mas tava começando e eu nem liguei, Boatã, tal, treino, tal, e aí, cara, tava treinando assim, tal, tal, e eu fiz um treino com ele, foi muito bom o treino, Boatã, um cara que, cara, sabe, sabe colocar a mão, sabe, é muito tranquilo, e aí acabou o treino, tava assim, tal, tal, eu fiquei olhando assim, aí eu cheguei e falei pro Diego, eu falei, Diego, é quem eu tô pensando, ele é o Boatã, eu falei, cara, eu sou muito foda, eu fiz foda com você, tal, tal, brincamos ali, tal, tal, e a gente saiu pra comer e a gente tava na frente da academia, e aí, é, eu peguei e brinquei e falei assim, ó, se no UFC eu tiver a porrada do Boatã, cara, fudeu, tá ligado, e aí ele falou, se eu tiver o jiu-jitsu do Charles, então assim, Boatã tem uma história gigante, Boatã é um cara que merece tudo o que vem acontecendo na vida dele, por tudo que ele já passou, poder ter sido campeão, perdido e voltado de novo ter sido campeão, então, pô, é gigante, poder lutar no cardinal de que ele tá liderando, então isso é importante pra gente. Certo, vou falar cinco nomes, você só fala a primeira coisa que cruzar a sua cabeça quando falar esses cinco nomes. Diego Lima. Um gigante, o Diego é gigante, o Diego é um cara que merece todo o respeito do mundo, por tudo que ele faz, é um cara que ele não visa o dinheiro, é um cara que é um paizão pra todos nós da chutebox, é um cara que você pode confiar, é um cara que você pode vir e trocar ideia, ele é gigante. Armando Saruquian. Minha próxima vitória. Islama Kaché. Minha próxima oponente pelo título. Conor McGregor. Um cara que sempre corre de mim. Charles Dubronx. Charles Dubronx. Um cara iluminado.